Olá hoje vamos falar aqui do nosso atenuador de 100 watts para uso contínuo com 30 db de saída atenuada aqui ó você vai entrar aqui ó até 2 gigahertz aqui no conector N e vai sair aqui no BNC ó um valor atenuado né de 30 db em relação à entrada é um produto aqui ó compacto de alta qualidade e confiabilidade feito para durar a vantagem está aqui que os 30 db estão garantidos em relação à entrada e temos uma outra versão anterior que é um valor que maior que 30 db a gente usa um outro tipo de circuito lá ó produto ideal aqui para quem tem monitor de serviço precisa fazer potências ou pegar uma amostragem do sinal de um repetidor sei lá de algum tipo de equipamento aí segue aí a nossa dica aí essa é a versão de 100 watts para uso contínuo e tem a outra versão aqui ó gente que é de 150 watts faz a mesma coisa aquela ali só que é uma potência um pouco maior 150 watts para uso contínuo também ó então essa aqui completa nossa série de atenuadores tá e sobre por encomenda vamos ter também de 60 db 50 db 20 db tá e 50 né como já falei é um produto de alta qualidade feito para durar aí ó desenvolvido pela nossa engenharia gerando empregos aqui no Brasil produtos de alta qualidade e confiabilidade que é importante e um preço altamente competitivo por nós somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil e muito obrigado aí para assistir nossos vídeos tá curta a nossa página aqui ó inscreva-se no nosso canal acompanha aqui vai ter sempre produtos de alta qualidade lançamentos aqui nossa engenharia deixe seus comentários aqui e faça suas perguntas onde comprar nós indicaremos aí tá bom preços justos aí de venda vai com nota fiscal e garantia e manutenção permanente porque somos uma empresa nacional né e é produto nosso 100 porcento nosso nacional gente muito obrigado aí um abraço aí e não esquece de se inscrever no nosso canal hein valeu aí um abraço até a próxima tchau 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501